Eu não vou poder entrar lá porque está alugado, eu tenho que conversar com o pessoal, mas acontece aqui, está tudo separadinho lá os registros de água, está vendo? O padrão de luz também no cantinho lá, é daquele portãozinho azulzinho ali, olha, tem os padrões de luz aqui, até aqui, olha esse padrão de luz aqui, olha o tamanho desse lote de frente, e lá dentro tem três residências.